Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Boa Vista, capital de Roraima, onde se reúne com líderes políticos do Estado para tratar da situação dos venezuelanos que vieram para o Brasil fugindo da crise econômica. Neste momento, ele e os ministros que o acompanham escutam reivindicações e sugestões dos políticos locais. A repórter Raíssa Lopes está em Roraima e traz os detalhes para a gente. Roraima faz fronteira com a Venezuela. Estima-se que só em Boa Vista vivam mais de 40 mil venezuelanos, muitos deles em praças e abrigos. Em visita ao Estado na semana passada, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que o governo tem um projeto para criar vagas de emprego para esses venezuelanos que entraram no país por Roraima. E você acompanha mais informações sobre essa reunião do presidente Temer em Boa Vista aqui nos nossos boletins. As agências bancárias estão fechadas até quarta-feira de cinzas, quando abrem ao meio-dia. No carnaval, a FEBRABAN recomenda que a população utilize canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento de contas. Tributos com código de barras podem ser agendados nos caixas eletrônicos, no internet banking ou por meio do atendimento telefônico do banco. Contas de consumo, como água, energia, telefone e carnês, poderão ser pagas sem acréscimo na quarta-feira. E o carnaval continua e quem está na folia precisa saber como se alimentar da forma correta. Cuidados simples, mas que podem ajudar a aguentar o pique da festa. Carnaval, fantasia, música e muita diversão. Com tanta empolgação, as pessoas às vezes esquecem de uma coisa básica, a alimentação balanceada. Para quem acha que isso não tem nenhuma importância na folia, esse nutricionista explica que casos de desidratação e diarreia são muito comuns nessa época e ele dá as dicas de como evitar esses problemas. Água é o básico. Se ela estiver bebendo, ela precisa mais que água. Ela precisa também de potássio. Então, a minha sugestão é ela começar a ingerir água de coco. Um segundo passo é a alimentação. A alimentação tem que ser periodizada também. O importante é a pessoa comer mais ou menos com um intervalo de duas horas, duas horas e meia. Isso fica dica para as mães que estão levando a molecada para a folia. Para os adultos não deixar de beber água ou água de coco e também comer alguma coisa. Para eles, minha recomendação é tomar muito cuidado com essa parte toda de molho que tem na rua, que é o que mais acontece em relação a ter diarreia depois do processo. O Ministério da Saúde, também preocupado em garantir o bem-estar dos foliões, publicou nas suas redes sociais algumas orientações para adultos e crianças curtirem a festa sem problemas. Comer coisas saudáveis, beber bastante água e usar roupas leves são algumas das dicas. E fazendo tudo direitinho, a diversão está garantida. O ideal é não encher a barriga, não encher a barriga, não comer uma feijoada. Então, alimentos que são muito gordurosos e são muito ricos em proteínas, carnes vermelhas, são difíceis de digestão. Tem que tomar muito cuidado só com contaminação. Lembrar, se é uma pessoa que tem um ambiente limpo, se o alimento está exposto ao meio ambiente, isso é muito importante. A pessoa fica mais ligada, fica mais atenta em alguns detalhes que podem fazer com que salve o carnaval dela. O maior bloco de carnaval do mundo que arrasta milhões de pessoas pelas ruas de Recife, o Galo da Madrugada, é campeão da Lei Rouanet. De acordo com o Ministério da Cultura, desde 2007 o grupo arrecadou mais de 7 milhões de reais com incentivos fiscais. Nenhum bloco do Rio de Janeiro, de Salvador ou de São Paulo chegou a esse valor segundo os registros do governo. Desde o ano passado, o patrocínio dos desfiles do Galo com a Lei de Incentivo à Cultura vem basicamente da iniciativa privada. Investimento que tem retorno. O Galo da Madrugada gera cerca de 35 mil empregos. O desfile movimenta ainda a rede hoteleira, o transporte, o comércio e o setor de restaurantes. Dados do Ministério do Turismo indicam que o Carnaval 2018 deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia brasileira. São esperados 400 mil turistas estrangeiros e quase 11 milhões de brasileiros devem circular pelo país durante o período carnavalesco. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.